Essa é a pergunta número 1, né? Doutor, quanto custa? E a resposta padrão dos colegas na área de comentários do Facebook é Respondi no privado. Então eu já quero te dizer aqui, ó, que respondi no privado não é legal, não é certo. É errado você dizer respondi no privado. E também é errado você passar um preço, né? Ah, o implante custa X. Ah, o implante custa na faixa de tanto. Outra resposta errada é você dizer, você precisa fazer uma avaliação primeiro. Essa é a resposta errada. Então você no momento em que o paciente pergunta quanto custa, se você de cara já vira pra ele e fala, olha, não dá pra saber, você precisa de uma avaliação, provavelmente você já espantou o seu paciente e ele não vai continuar a interagir com você naquela postagem e provavelmente não nas outras que aparecer pra ele também. Ah, número 1, a primeira coisa que você tem que fazer, quando um paciente te fizer uma pergunta, descobrir a causa. Você tem que descobrir a causa, o motivo pelo qual ele tá te perguntando isso, o motivo pelo qual ele tá querendo saber a respeito de um tratamento. Dona Maria, qual é a sua maior necessidade? E aí a Dona Maria vai dizer, ah, eu tenho uma prótese que tá frouxa, ah, não aguento mais a minha prótese frouxa, não aguento mais a minha prótese me machucando. Ela vai falar o motivo, ela vai falar aquela dor, aquilo que tá incomodando ela. Tudo isso que eu tô falando serve pra mensagem, área de comentários, privado ali no inbox, né, se ela te chamar, e também pro WhatsApp, e também até mesmo pra quando o paciente te liga pela primeira vez. Então a primeira coisa, quando ela te pergunta o preço, descobre a causa. Primeira coisa você descobrir a causa. E aí em si, isso vai gerar uma conversa, ela vai te responder, e aí você vai continuar a interação, e dentro dessa interação, algo muito importante que você faça, é você criar conexão com ela. É você se conectar com a Dona Maria. Então, como que você pode se conectar com a Dona Maria? A primeira forma de você fazer isso é repetir o nome dela. Quando você estiver no telefone, quando você estiver digitando, é você escrever, ô Dona Maria, te entendo. Realmente, né, mastigar com qualidade é algo importante. Nossa, eu entendo o seu sofrimento, a mastigação, quando não tá legal, a gente sofre, não consegue se alimentar, não é verdade? E termina sempre com uma pergunta. Pra quê? Pra que ela responda. Ai, olha, faz 10 anos que eu tô assim. Isso gera uma conversa, isso gera uma conexão. Ali já não é mais simplesmente ela fazendo uma pergunta na área de comentários, ou privada, ou te ligando. São vocês dois, vocês duas, né, no caso a sua secretária, ou vocês dois se conectando, tendo uma conversa. E aí a terceira coisa que a sua secretária, ou caso você esteja escrevendo ali na área de comentários, a terceira coisa importante é empoderar o cirurgião dentista. Sua secretária, quando ela estiver escrevendo na área de comentários, ou lá no telefone mesmo, ou no WhatsApp, como eu falei, ela tem que empoderar o dentista. No momento em que a Dona Maria falou qual que é a causa do problema dela, ela tem que começar a conectar e empoderar o dentista. E como que ela vai fazer isso? Ela vai falar, ah, ok, entendi, Dona Maria, olha, o doutor João, né, você, a doutora Maria, tem muita experiência com esse tipo de problema. A gente recebe vários pacientes, assim, aqui no consultório. Ou seja, ela tá empoderando, ela tá dizendo assim, nossa, esse dentista tem muita experiência no assunto. Faça com que a pessoa que tá lá do outro lado, digitando ou no telefone, faça com que ela comece a entender assim, nossa, mas esse dentista deve ser bom demais. Nossa, preciso conhecer esse dentista. Ou seja, empoderamento. É muito importante conectar e empoderar o dentista. Beleza? Quarta coisa importante é você entender que o mural, né, aquela área de comentários é um mural de objeções dos seus pacientes. Nossa, Igor, mural de objeções. O que que é isso? Mural de objeções são motivos pelos quais o paciente não vai tratar. Então, quando ele pergunta quanto custa, a objeção dele é grana. E você ainda não respondeu, você tá se conectando, tá empoderando o dentista. Mas isso é uma objeção dele, ele tá preocupado se ele vai ter o dinheiro pra pagar. Outra objeção, ele pode dizer assim, tenho diabetes, posso fazer? E aí você vai lá e responde no privado. Não, não responde no privado. Aproveita aquilo e faça com que o seu post se torne um mural de quebra, de matar a objeção. Objeção a gente tem que estrangular, a gente tem que matar a objeção, acabar com ela. Então, quando o paciente escreve, tenho diabetes, posso fazer implantes? Em vez de você responder no privado, em vez de você falar, me dá o seu WhatsApp, eu te ligo, coisa que dificilmente ele vai fazer, né? Nem te conhece direito. Mata essa objeção, aproveita aquela área e escreve, olha, tratamento em diabéticos, ele é perfeitamente realizado se você tiver com a sua diabetes compensada. Se a senhora tiver com a sua taxa de açúcar num nível normal, você pode fazer o tratamento com outra pessoa qualquer. Aí você termina com uma pergunta sempre, como está o seu controle da glicemia, dona Maria? E aí ela vai responder, não, eu tomo remédio, está tudo bom, não sei o quê. E aí já começou uma conversa, e aí você já conecta, já descobre a causa, já empodera, e isso vai sendo construído naturalmente. Então, aproveita a área de comentários pra fazer aquilo um mural de matar objeções. Porque o paciente vai dizer assim, fica perto da onde? Isso é uma objeção, de repente ele acha que é longe, ele gostou de você, ele gostou do seu conteúdo, mas, putz, será que é muito longe? Não responde no privado não, escreve ali, ficamos próximo à estação X do metrô, ficamos a cinco minutos de tal lugar. Então, ou seja, você mata a objeção da localização, ou seja, aproveita a área de comentários e mata as objeções. A pessoa falou, mas um vizinho meu fez e falou que dói. Você vai lá, não responde no privado não, você escreve, olha, é feito sobre anestesia local, os implantes dentários, a mesma anestesia pra fazer uma restauração, ou pra fazer um tratamento de canal, enfim, não dói por causa disso, disso, daquilo, é feito com toda cautela, depois de pedir alguns exames, é totalmente indolor, matou mais uma objeção. E aí todo mundo que for ler, chegar no seu anúncio depois disso, vai ver ali um verdadeiro mural de perguntas e respostas de qualidade que vai te empoderar. Vai falar, nossa, realmente, esse dentista, esse consultório, é uma referência quando o assunto é implantes dentários, por exemplo. E aí você percebeu que nessa conversa, até agora, você não falou quanto custa. Até agora você não falou. Por quê? Porque agora a pessoa já está te perguntando outras coisas. Agora, se a conversa evoluir, provavelmente, provavelmente, vai cair na... Ah, então eu vou te chamar no privado. A pessoa vai te chamar no privado. A pessoa vai te cutucar, vamos dizer assim, vai falar assim, ah, então eu vou te chamar no privado. Ou então ela vai deixar o WhatsApp dela, ela mesma, que é bem diferente de você pedir. O que é importante você entender? A área de comentários tem que ser algo como se fosse uma conversa, você tem que agir como se fosse uma conversa. Você não pode agir como se fosse algo robotizado. Imagina só, faz de conta que você encontrou uma pessoa na rua. Imagina um paciente seu te encontra na rua ou alguém te encontra na rua e fala, doutor, quanto custa o implante? Você fala assim, vou te responder no privado. Ou então, vou te responder por mensagem. Não, responde para ele ali, eu falo, ó, o que você está precisando? O que está acontecendo? Ah, está machucando aqui, olha, tem muita, dona Maria, tem muita, doutor, tem muita experiência com esse assunto, faz, nossa, trata diversas pessoas ali, diariamente, atende várias pessoas com esse tipo de problema igual da senhora e aí, você vai construindo, aí ela vai falar, nossa, mas não dói não, objeção, você vai lá e mata e isso vai vir uma conversa. Porque o grande objetivo da área de comentários ali é você esquentar essa relação trazendo a pessoa para o WhatsApp, trazendo essa pessoa para o contato telefônico para aquecer, para esquentar a relação, tá? Tirá-la da internet para um lugar frio, trazer ela para o seu WhatsApp, trazer ela para a sua ligação telefônica e agendar a consulta para ela vir no seu consultório e você confirmar toda a expectativa que ela gerou aqui de que o dentista é bom, que o dentista é experiente, que o dentista é uma referência nesse assunto. E se você tiver um Instagram, vai lá na minha bio e lá tem um link para você clicar e lá você vai ter e-book para baixar, você vai ter a lista VIP do WhatsApp para você começar a aplicar amanhã no seu consultório. Grande beijo, tchau, tchau!